Antes de começar esse vídeo, deixa eu te dar um recado rápido. Se você quer saber mais sobre xamanismo, eu estarei ministrando a jornada da sabedoria ancestral. Serão quatro aulas lindas, 100% online e 100% gratuita. Se você quer garantir a sua vaga, faça a sua inscrição no link que está aqui na descrição desse vídeo. Eu te vejo lá. Mas o tempo aqui na Terra, vocês viram as reportagens? Que a Terra está girando mais rápida? Isso não é o ideal? Que a frequência da Terra, a frequência vibracional da Terra está baixa? Isso não é legal? E aí o ser humano ainda se dá o luxo de não querer crescer? De não querer mudar? De não querer evoluir? De não querer despertar? Aí, gente, é só esperar a ação do universo. Eu não concordo com essa frase, mas ela é muito real. Ou vai pelo amor, ou vai pela dor. Eu não acho, eu não acredito que nenhum ser humano deva crescer pela dor. É triste isso. Sabe? Dói imaginar que um ser humano possa crescer pela dor. Mas qual a solução que muitas pessoas dão para o grande espírito? Se a evolução é lei. Se a evolução é obrigatória. Ditada por uma lei universal. Então, se você sabe que é uma lei, não fique sujeito a uma dor para te empurrar para a evolução. Tem tanta disponibilidade hoje de crescimento. Olha aqui. Olha o estudo que nós estamos fazendo aqui agora, numa live surpresa. Que te dá um norte, que te dá um direcionamento. Olha a jornada que já já vai começar. Gente, uma coisa que eu quero falar para vocês. Eu já vi que tem algumas perguntas falando aqui sobre xamanismo, se é tudo igual, né? As filosofias, os nativos, as culturas. Não. Tem um princípio, óbvio, né? O princípio, o grande espírito. O princípio, evolução. Agora, tem diferenças de culturas. Tem diferenças de linhagens. Eu mergulhei nesses 30 anos numa imensidão de etnias. xamanismo havaiano, kahunas. Xamanismo siberiano, onde tudo se originou, segundo os registros, os documentos dos antropólogos. xamanismo sul-americano, ou seja, os nativos aqui da América do Sul, que, inclusive, trabalham com o quê? Com as medicinas da floresta. América Latina, tá? Ayahuasca, rapé, camboa. Siberiano, não. Não sabe o que é isso. Nativo-americano, não. Não sabe o que é isso. Havaianos, não. Não faz parte da cultura deles. Tá? Então, eu tô pontuando pra você linhagens. Então, eu falei dos siberianos, que eu estudei muito a fundo, dos kahunas, dos sul-americanos, certo? Maoris, da Nova Zelândia. E, principalmente, nativos americanos, que foram eles que me despertaram pra esse caminho nessa vida. E aí, eu quero dizer pra vocês, o Vitor ama todas as linhagens. todas as etnias. Só que, eu trabalho mais pontualmente com os nativos americanos. Vitor, você trabalha com a Ayahuasca? não. Respeito quem faz isso seriamente, que é coisa rara hoje em dia. Eu tenho contato com os nativos aqui, da Bolívia, do Peru, do próprio Brasil. eles ficam indignados com a desonra que fazem com as medicinas da floresta. E isso também me deixa indignado quando as pessoas brincam levianamente com isso. tá? É sagrado, é profundo, mas poucas pessoas respeitam. Tá? Dentro do meu caminho, com os nativos americanos, principalmente, a gente estuda muito, sabe? A gente estuda muito vários pontos, vários tópicos que curam a nossa vida. vários. Vou dar alguns exemplos pra vocês. Animal de poder. O universo do animal de poder, que é fantástico. Tá? E a coisa séria. Não é através de achismo que se descobre animal de poder. Ah, eu sonhei. E aí? Cadê a certeza disso? E como é que se trabalha com esse animal que você sonhou? De forma honrada, no dia a dia? Existem procedimentos, protocolos? Existe. Mas isso é pra quem quer coisa séria, tá, gente? Não quer brincar de descobrir animal de poder. Tem gente que brinca. As consequências são profundas. Porque brincar com isso, você tá brincando com o sagrado. Tá? Por isso, deleta qualquer coisa que fala assim, ah, escuta essa musiquinha aqui e descobre seu animal de poder. Deleta. Não embarca nessa. O dia que você quiser descobrir o animal de poder, vivência específica, conduzida com o tambor, por um facilitador. Ponto final. É assim que é o protocolo direcionado pelos nativos americanos, que são os grandes canalizadores dessa energia, desse conhecimento sobre animal de poder. Fora isso, deleta. Tá? Não vai descobrir animal de poder com pêndulo. O nativo nem sabe o que é pêndulo. Sabe? As pessoas tentam gular um caminho sagrado. Eu vou no caminho sagrado. Eu vou no protocolo. Aquilo já existe há milhares de anos. Eu vou seguir o que está dentro do protocolo deles. Ponto final. Dentro de um estudo como esse, a gente aprende técnicas. Eu faço isso muito para os meus alunos. Técnicas de cura do nosso DNA sutil. você ouviu bem. O nosso DNA. Que a gente pode fazer trabalhos profundos atingindo as fitas do DNA. Tá? Por isso que eu estou te dando esse passo a passo do que é xamanismo e a seriedade que é isso tudo que nós falamos aqui e eu falo há 30 anos. Tá? nós trabalhamos com decretos de poder e mais do que isso você decretar você falar você emanar preces no seu dia a dia nas suas palavras. Nós estudamos por exemplo quem estava aqui desde o início e ouviu a canção que eu abri essa é uma canção de poder uma canção do amanhecer pro seu dia ter um novo sentido a cada dia tudo se renovar alguma coisa linda acontecer e tudo mudar e você ajudar isso com seus decretos com as suas canções estudamos isso dentro do xamanismo quem chegou agora depois volta a live no começo porque hoje é um dia muito especial do que eu estou passando pra vocês tá? Nós estudamos cortes de filamentos energéticos quando são negativos que nos ligam a situações e pessoas a ambientes pra que a gente tenha leveza na alma fluidez que a gente possa voar que a gente possa caminhar sem ficar bloqueado estagnado nós estudamos os instrumentos de poder né? Por quê? O que esse som faz? O que essa energia muda? só pra você ter uma ideia tambor é estudado nos Estados Unidos em laboratório pra saber por que a vibração dele causa e reverbera uma cura no nosso sistema olha só sentiu? o que esse som está fazendo nas minhas células enquanto eu toco esse som de água o que esse som está fazendo no meu padrão cerebral meu padrão mental enquanto eu toco o que ele traz ao meu ritmo vibracional cura isso cura então quando a gente estuda os instrumentos você não vai estudar o objeto em si você vai estudar o espírito daquele objeto de poder daquele instrumento de poder foi assim que os nativos ancestralmente criaram os instrumentos tem propósito tem fundamento dentro desse caminho nós estudamos sobre os cristais que são células da mãe terra que a mãe terra nos empresta nos cede por um tempo para que a gente possa trabalhar com a energia de cada um dentro desses estudos nós estudamos os nossos portais de força nossos chakras e como manter esses portais acesos ativados faz sentido para vocês isso? aliás mais do que sentido isso traz um significado para você o que é o xamanismo na essência no real por isso eu quero dizer para você tudo isso está pronto quando você se permite estudar você recebe esses ensinamentos e só aplica na tua vida você não precisa testar você aplica porque já está pronto há milhares de anos é isso sabe aquilo já vem para te levar para uma mudança então eu quero que você se prepare porque a sua jornada vai começar a sua jornada está pronto